Amiga, amiga, você que está almoçando junto com a gente, eu vou mostrar mais uma vez essa imagem. Já digo pra você, uma imagem muito triste, assustadora, uma imagem que mostra a violência que muitas e muitas mulheres vêm sofrendo com pessoas que acham que são donos das outras. Triste fato. Este homem utilizou o carro com uma arma, atingiu a ex-namorada que estava de bicicleta, ela caiu e posteriormente ele abre a porta do carro e começa a esfaquear essa mulher. Esfaquear essa mulher. Agora no Balanço Geral a gente vai estar trazendo todas as informações em relação a essa história que aconteceu muito perto aqui da nossa região, pertinho da cidade de Uberaba e que terminou na prisão deste homem e essa mulher que precisou ser socorrida. Então atualizações e informações completas que você só vê aqui no nosso Balanço Geral com o repórter David Carneiro. David. Pois é, Rafa, esse crime aconteceu na segunda-feira em Conceição das Alagoas. As imagens das câmeras de segurança flagraram esse momento de terror que essa mulher viviu e de covardia por parte desse homem. Ela estava andando de bicicleta com uma pessoa ao lado, uma mulher, no momento em que esse homem usa o carro como arma, como você bem disse, ele joga o carro nela, ela cai, ele sai do carro, a mulher tenta socorrê-la, mas é empurrada por ele. Ele, como a vaca, golpeia ela mais de dez vezes. Depois ele entra no carro e foge do local. A polícia fez as buscas em Conceição das Alagoas, mas não conseguiu localizá-lo. Após troca de informações com o estado natural dele, o estado de Alagoas, ele foi localizado após uma ação com as forças de segurança do estado de Alagoas na cidade de Batalha, em Alagoas. Ele foi preso no estado alagoense e a mulher foi transferida aqui para Uberaba, para o hospital de clínicas da UFTM. Segundo a advogada da vítima, ela já vinha sofrendo várias ameaças, ela tem uma medida protetiva em aberto, mas, pelo visto, não adiantou, não inibiu a atitude covarde desse homem. Ela foi transferida para cá, agora ela permanece no quarto para receber visitas e, até o momento, a informação que nós temos é que ela não corre risco de vida, mas, claro, que continua em observação. Esse homem tem 38 anos e agora ele está preso, Rafael. Que bom que ele foi preso, que bom que ele foi preso. Isso é um covarde, pessoal de casa, isso é um covarde, é um covarde. Cidadão que faz isso, que não aceita o fim do relacionamento, que simplesmente acaba tentando tirar a vida da mulher só porque ela disse não, porque ela não quer mais, isso é um covarde. E mais covarde ainda, que depois desse ato ainda ele fugiu, fugiu, mas graças ao trabalho de inteligência da polícia ele foi localizado, foi localizado. Nós não conseguimos compreender, compreender um sujeito desse. E um sujeito desse tem que pagar por esse crime, tem que ficar preso, tem que jogar a chave dele da cela fora. É revoltante. E o que vem vivendo essas mulheres? Nós estamos falando de uma mulher que foi vítima e que tinha procurado as autoridades, já tinha alertado sobre isso, tinha medida protetiva, mas nada protegeu essa mulher, infelizmente, de ser agredida por esse sujeito. É isso que nós temos que discutir com a nossa sociedade. Ah, Rafael, mas existem diversos mecanismos. Tá, existem, mas não estão funcionando. Olha a imagem aqui, ó, ó. Olha só. Infelizmente, esses criminosos estão soltos e quem é vítima está presa. Não pode sair de casa. Tem medo de sair, tem medo de dormir. Tem que se esconder, tem que fugir, tem que sair da sua cidade, tem que sair do seu estado, muitas vezes, para conseguir ter uma vida. Mas mesmo assim, na hora de andar na rua, tem que abaixar a cabeça ou pedalar com medo. Porque não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. E infelizmente aconteceu. Por isso que esse tipo de discussão precisa ser feita no nosso país. Nós temos que melhorar, nós temos que pensar em alternativas para evitar tragédias como essa, situações como essa, dar proteção realmente a essas vítimas. Mas como, Rafael? Nós temos que pensar não só nela, mas nós temos que evitar que esse agressor chegue perto dela. Que os mecanismos funcionem. Porque senão não vai adiantar. Não vai adiantar. Não adianta simplesmente um papel. Não adianta simplesmente um acompanhamento a essa mulher. Nós temos que pensar em tirar esse sujeito de perto dela. Vigiar para não acontecer tragédias como essa. O que você acha? Você que está aí do outro lado, você que está acompanhando o nosso programa, o que precisa ser feito? A lei é linda, está linda, no papel. Existem diversos e diversos mecanismos. Mas a proteção real não está acontecendo. Esses casos vêm pulando todos os dias. A gente vem acompanhando em vários pontos do país. E aí? As nossas autoridades não podem simplesmente cruzar os braços e dizer a lei existe, pronto, acabou. Não. O que mais nós podemos fazer? Porque todo mundo está cansado de tanta violência. De tanto covarde que não aceita o fim do relacionamento. Ô cidadão, ninguém é dono de ninguém, não. Ninguém é dono de ninguém. A pessoa com quem você está, que você ama, ela pode simplesmente falar, não quero mais. E aí? É decisão dela. É decisão dele. Desculpe o desabafo, mas cansa, né? Que bom que esse sujeito foi preso. Que bom que esse sujeito foi preso. A nossa torcida por ela, por a família dela, todo mundo passando por essa situação muito difícil. Muito, muito difícil depois disso.